Já pensou dividir o apartamento com alguém que na realidade tem dois rostos e quer arrancar a sua carne? Três meses depois, novos ataques foram noticiados. Eu sou Marcelo Patrola e seja muito bem-vindo. O mundo realmente é um lugar estranho. Se hoje, graças ao poder da internet, já conseguimos saber das esquisitices que acontecem em todo lugar, muitas outras coisas bizarras já devem ter acontecido em nosso mundo nos séculos passados. Um exemplo enigmático é o que listamos aqui. Mas o que elas não sabem é que há todo um mundo de criaturas bizarras por aí. Dizem as lindas obscuras que Edward Mordech, um nobre inglês que viveu no século XIX, possuía duas faces. O segundo rosto estava localizado na parte de trás de sua cabeça, próximo na nuca. Segundo as informações da época, esse segundo rosto não se alimentava, porém era capaz de rir e chorar. Relatos que nunca tiveram fontes comprovam e dizem que Mordech estava desesperado para remover o rosto de trás, já que ele mesmo sussurrava palavras ininteligíveis que ele achava que eram satânicas. Entretanto, nenhum médico jamais tentou realizar o procedimento de remoção desse rosto. Edward Mordech se suicidou com 23 anos de idade, atormentado pelo segundo rosto. Esse curioso relato do século XIX jamais pode ser totalmente comprovado graças à falta de evidências médicas. As datas de nascimento e de morte de Edward Mordech não foram registradas e não existem muitos detalhes sobre como o suicídio ocorreu, o que contribui para o fato de que Mordech seja apenas uma lenda urbana, já que esse caso ficou popular com o boca a boca das pessoas, pelo que já conhecemos aqui no canal como relato oral. Entretanto, o caso de Edward pode ser verdade, apesar das poucas evidências. Mesmo que seja algo extremamente raro, dois outros exemplos semelhantes já foram registrados no mundo, Shang Tsuping e o Pasqual Pinong, que também possuíam partes de um segundo rosto. Inclusive, no caso do chinês Shang Tsuping, o caso foi registrado quando ele passou pela cirurgia, que removeu parte do segundo rosto, que consistia basicamente de uma boca e alguns dentes, que se moviam quando ele falava, como vemos nesse documentário da década de 1960. Fato é, isso é algo que pode ter ocorrido com Edward Mordech. E como Mordech viveu décadas atrás, não existiam explicações científicas para tais fenômenos. Por isso, as pessoas se baseavam mais na religião. Ele constantemente se referiu ao segundo rosto como sendo algo do demônio, visto que alguns relatos da internet de pessoas que viram coisas semelhantes são descritos ao redor do mundo, com esses estranhos traços, que envolvem dois rostos em uma pessoa só. E vale lembrar que quem se inscreve no canal consegue ficar protegido de todos os males. Há alguns anos atrás, eu estava procurando um colega de quarto, e uma vaga havia surgido, porque o meu anterior era um cara sueco, e que estava tendo alguns problemas com saudade de casa, e acabou ficando muito mal. Ele então se mudou para algum lugar com um clima mais frio, que fosse mais semelhante da sua casa. Então, quando eu decidi colocar alguns anúncios em vários sites, não demorou muito para encontrar um cara chamado Robert. E ele me respondeu, Trocamos mensagens algumas vezes, e combinamos de nos encontrar um dia, num parque local que fica próximo a minha casa. Fiquei imediatamente impressionado com seu carisma quando chegou. Ele também usava um sobretudo com chapéu estilo Panamá. Eu confesso que achei meio estranho na hora, mas logo conversamos e nos damos bem. Você poderia esperar encontrar uma pessoa com quem fosse mais fácil de conversar como ele, pois ele tinha muita inteligência e era um cara legal. Ele era um estudante da escola de artes, segundo ele, com ambições de se tornar um grande pintor. Como exatamente alguém faria isso? Eu não tenho ideia, mas nos tornamos amigos. Imediatamente, e não pensei duas vezes em deixar morar comigo. Um pouco antes de dar tchau naquele dia, Robert ainda insistiu que eu chamasse apenas de Rob. Ele fez uma pergunta que eu realmente não esperava. Ei, eu sei que essa é uma pergunta estranha, mas você por acaso tem medo de palhaços? Ele perguntou com um sorriso estranho. Bem, eu suponho que sim, respondi-me perguntando por que alguém perguntaria aquilo. Eu provavelmente assisti It do Stephen King quando era muito jovem. Você tem medo dele? Oh, droga, disse ele. Sou um palhaço nos fins de semana. Gosto de eventos de caridade e arrecadação de fundos, e às vezes visito crianças doentes em hospitais. Isso é um problema para você? Quer dizer, sei que algumas pessoas têm muito medo de palhaços. Eu respondi, ó, claro que não, isso parece legal. São apenas palhaços ruins que me assustam, e eu nunca conheci pessoalmente um antes, mas Rob não parecia assustador. Rob disse, eu prometo que não mato crianças. E ele disse com um sorriso, que jogou a cabeça para trás e esvaziou o resto da xícara de café tomando. São adultos que eu procuro, eles não têm medo do meu rosto. Eu comecei a rir desse seu senso de humor meio ruim. Que cara legal, pensei, e também fiquei com medo. Na verdade, estou ansioso para essa nova situação com esse colega de quarto. Nossas primeiras semanas morando juntos transcenderam da maneira mais tranquila possível, e as coisas estavam muito bem. Eu definitivamente não deixei de ser acordado em horas profanas, por uma espécie de soluço ou coxicho. Rob levantava-se e ia para a aula, e voltava para casa, e pintava, ou mesmo tomava uma bebida rápida, com um amigo ou dois. Às vezes, nos fins de semanas, ele vestia seu traje de palhaço e ia a eventos de caridade, de que falava. Ele não parecia um palhaço assustador. Ele era tão legal, na verdade, que até começou a mudar minha visão sobre palhaços. Mas é algo que percebi que era seu rosto, que parecia que estava escondido. Havia um freezer em nossa cozinha, que eu disse que Rob poderia usar caso ele precisasse para guardar carnes e algum mantimento. Cerca de cinco meses depois, após a mudança de Rob, cheguei à casa e encontrei as luzes acesas. Mas um silêncio total na casa. E isso foi estranho. Rob estava sempre assistindo TV ou tocando seu violão. Ele odiava o silêncio. Mas eu realmente sabia que algo estava acontecendo quando notei algo diferente naquele freezer. Estava um cheiro estranho. A porta do freezer estava aberta. Comecei a me aproximar e vi que havia sangue no chão. Eu me aproximei e olhei para dentro. Ó meu Deus. Oito pedaços de corpo humano. Todos cortados. Eram pedaços de pele que estavam secando. Como se alguém houvesse literalmente arrancado a pele de pessoas. E estava secando em gelo. E estava ainda ordenado e armazenado por dias. Firmemente nas prateleiras. Eu realmente não consigo explicar como me senti naquele momento. Eu entrei em pânico. O que você pode fazer nessa situação? Bem, a minha mente estava correndo. E pensei no dia que conheci o Rob. E ele fez aquela tal piada sobre matar pessoas. Então, um leve ruído de arrastar os pés veio da sala. Eu não sabia o que fazer. Por algum motivo, fui na ponta dos pés até o quarto dele. Para ver o que estava acontecendo. E bem, eu me arrependo até hoje de ter ido lá. Quando cheguei, ele estava lá. Deitado no chão. Com um olhar louco em seus olhos. Enquanto olhava para o teto. E quando ele se vira, eu vejo um segundo rosto na parte de trás da sua cabeça. Após uma longa demora, da qual tenho certeza que ele percebeu minha presença, ele olhou para mim. E disse, você está com medo de mim? Me acha estranho? E virou-se o outro rosto e disse a mesma coisa. Nessa hora, eu saí correndo e chamei a polícia. Quando eles foram para casa, Rob e as peles dos Freezer não estavam mais lá. Até hoje eu tenho medo do que eu passei. Como derrotar um ser assim? Literalmente aqui a gente está lidando com um humano. Um humano que pode ser um psicopata. A gente pode dizer justamente por ele ter arrancado essas peles dessas pessoas. Como a gente viu já, as pessoas que sofrem desse transtorno de ter duas peles. Elas normalmente querem esconder isso por ver como um problema. Mas aí que entra o fato. Por eles terem duas cabeças, possivelmente eles pensam melhor. Ou mesmo, eles conseguem ter ângulos de visões diferentes. O que dificulta muito na hora de um ataque frontal, um ataque físico. Então, para a gente derrotar esse ser, a primeira coisa que a gente faria seria organizar uma armadilha. Tendo em vista que se fôssemos fazer um ataque físico, não conseguiríamos pegar ele desprevenido. Pois de qualquer ângulo que olhássemos, conseguiríamos ver ele chegar. Um dia marcaríamos com o Rob para vir na nossa casa. Nessa hora, deixaríamos o gás da cozinha ligado. Quando o Rob estivesse lá, mesmo ele tendo duas cabeças, ele não perceberia o gás vazando. Seria nessa hora que acenderíamos um fósforo. E jogaríamos para dentro da janela e sairemos correndo. Nessa hora, derrotaríamos um homem de dois rostos. E eu vou ficando por aqui. E até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí